Veste aquele vestidinho que cê gosta Passa maquiagem que eu vou te buscar Deixa Zé Povinho falando loró Que dentro da naveira não dá pra escutar Gostosa me mama, me arranha e pede pra eu dar tapar Tô tamandona, malandrona, quer quebrar minha cama Vem pra minha casa e fica gata sossegada Que hoje até o sol ganhar De uísque shop a parte embrasa no meu som Que na quebrada vai tocar Baby me pedi um fininho, não tinha fininho Só base a dan e a viver Baby me pedi um fininho, não tinha fininho Só base a dan e a viver Baby me pedi um fininho, não tinha fininho Só base a dan e a viver Tô pela rua, fumaçando na minha cuxa No pião, tô na madroga, no bolso muito malote Ela admira, pede pra ficar tranquila Sentindo o doce da brisa, batindo a sua mente forte Nós chega sempre no sapato e muito chave Ouro no meu pescoço, aloia no banco da nave Nessa noite desde eu senti o seu corpo Ela é mó gostosa, acabou de fazer dezoito Pra sua alegria eu trouxe flores pra você Daquela caramba surge só se acender Vê nela nua, sobe a fumaçada pura Que eu plantei lá na minha rua, fuma que o vidro é fumei Vê nela nua, sobe a fumaçada pura Que eu plantei lá na minha rua, fuma que o vidro é fumei Joguei na pista o conversível Atiça as pervertida, vê o time chegar de nivos Trajado de lacoche, reluz o ouro maciço E o bigode sacode as gretinas do job Depois que fode, né, se fala mais nisso Vai se inflama, já virou compromisso Ter várias putas na cama Caça mesmo com força, vive a vida de bacana Com nós as bebezona vira as primeira dama Meus nego drama, vivendo a vida fama Da comanda, risca no meu nome, só royal de porcelana Fazendo meu nome, já tô bem antes da fama Trouxe as donzela, mais gata pra festa E na bag só do ice, tá tendo cem grama Da comanda, risca no meu nome, só royal de porcelana Fazendo meu nome, já tô bem antes da fama Trouxe as donzela, mais gata pra festa E na minha bag só do ice, carrego cem grama Bebe me pide um fini, não tinha fini Só base a don, já bebe Bebe me pide um fini, não tinha fini Só base a don, já bebe RGJP, RGJJF, hello?